Eu vi uns stories da Nilce Moreto, ela que tem um canal aqui no YouTube chamado Cadê a Chave, também tem o canal Coisa de Nerd, ela tem um Twitter de extrema relevância, ela é jornalista e lá nos stories dela, na verdade, no Instagram, é muita rede social, ela começou a falar sobre umas coisas de pessoas que se arrependeram de ter votado em Jair Bolsonaro, porque é o momento que a gente está vivendo de pessoas que estão se dando conta ou até mesmo já faz um tempo que vem, as pessoas que vinham apoiando Jair Bolsonaro, algumas estão virando a chave e passaram a criticar, alguns já tiraram total apoio de Jair Bolsonaro e algumas inclusive viraram já oposição, fazendo campanha contra e já querendo começar uma campanha para uma outra pessoa, um outro político, um outro ascendente na política, são muitas figuras que não vale nem a pena gastar tanto tempo desse vídeo aqui falando sobre isso, mas o pensamento que ela colocou ali é, na minha opinião, muito sensato, eu compartilho muito daquelas ideias que ela colocou, até porque eu pensei já em fazer um vídeo sobre isso, mas como é uma pauta mais fria que eu posso falar em qualquer outro momento, eu tinha esperado um pouquinho mais, mas agora que ela falou, eu vou tomar esse assunto e vou começar a falar, eu vou introduzir falando mais ou menos o que ela falou, se não eu coloco os stories dela, mas basicamente ela diz assim, a gente, vamos tentar diferenciar as pessoas que se arrependeram, nós temos quem votou em Jair Bolsonaro e dentro desse quem votou, quem se arrependeu e quem não se arrependeu, quem ainda não se arrependeu, eu acho, na minha opinião, daí não foi Nilce que falou, eu acho um pouco fora da realidade, eu acho que não está assistindo nenhum canal de notícia, não está lendo jornal, não está vendo o que está acontecendo no planeta Terra, em especial no Brasil, minha opinião, mas desses não se arrependeram, uma hora a gente fala deles, dentro desses se arrependeram, é importante a gente dividir, desses que se arrependeram, quem ganhou alguma coisa com isso, quando Jair Bolsonaro foi para lá e quem não ganhou, o que eu quero dizer, você provavelmente, a maior parte dos que estão assistindo aqui, deve ter parente, um amigo, alguma coisa, pessoas anônimas que votaram em Jair Bolsonaro e se arrependeram, aqui é o ponto, você cidadão normal, você pessoa que votou em Jair Bolsonaro, acreditou num discurso que na minha opinião era um discurso bem falho, era um discurso que não tinha muita sustentação, porque se você fosse analisar muito rapidamente uma história recente do Jair Bolsonaro, não estou falando nem de história de você pegar um histórico, uma ficha corrida de Jair Bolsonaro, porque daí sim você não votaria de jeito nenhum, mas a história recente, a maneira que ele veio se movimentando na política brasileira, você não votaria nele, já começando por diagnosticar que ele é um incapaz, ele não tem condições de ser presidente da república e porque ele mente, mas também não é uma crítica, você pode ter se enganado, as pessoas se enganam, as pessoas se iludem, as pessoas erram, então essas pessoas que se arrependeram de ter votado em Jair Bolsonaro, é ótimo que tenham se arrependido, inclusive é um movimento que tem que ser validado, a gente não pode simplesmente marginalizar, excluir as pessoas que votaram no Jair Bolsonaro e se arrependeram, o que a gente não pode também fazer é fingir que nada aconteceu, mas você fingir que nada aconteceu não é sinônimo de cancelar as pessoas, a gente precisa entender que quem votou em Jair Bolsonaro, estou falando desse grupo de pessoas anônimas, tem gente que realmente se iludiu, tem gente que realmente acreditou naquele discurso que ele vendeu, naquela imagem de cristão que combate a corrupção, as pessoas realmente acreditaram naquilo, então vamos deixar de lado um pouquinho esses anônimos que provavelmente todos nós temos alguém muito próximo da gente e que a gente precisa abraçar esse posicionamento, é assim que funciona a política, porque se a gente não trata isso, esse arrependimento como algo válido, o que acontece é que fica um grupo muito solidificado de pessoas que não vão se arrepender porque não quer dar o braço a torcer e aí acontece o que está acontecendo agora, um aparelhamento do Estado e tem gente que continua apoiando porque não quer dar o braço a torcer, porque não quer olhar no espelho ou mais, olhar para fora, para a janela e dizer, errei, porque acha que todo mundo vai cair em cima e vai dizer, está vendo? Errou, vai ser taxado como idiota, vai ser taxado como burro, não é isso. Então o grupo anônimo, pessoas comuns que votaram em Jair Bolsonaro, esse movimento de arrependimento é válido, inclusive a gente tem que pegar e dizer assim, que bom que você viu isso, que bom que chegou neste ponto e é assim que funciona a política, porque senão depois a gente fica carregando deuses nas costas e uns deuses que a gente não sabe nem como que chegou ali em cima das nossas costas, simplesmente colocaram ali. Agora, o grupo de pessoas anônimas que votaram no Jair Bolsonaro e se arrependeram não são, não é na verdade o mesmo grupo de pessoas influentes, político, influenciador, cantor. Eu posso continuar discorrendo uma quantidade bem grande de profissões e características, eu sei lá o que a gente pode chamar, mas eu não vou continuar porque vocês vão entender quais são as pessoas que eu estou falando e aí daqui a pouco vocês estão citando nomes nos comentários, eu não quero isso. Essas pessoas que ganharam e ganharam muito com isso, fazer um movimento de arrependimento também é válido, mas isso não significa que a gente vá simplesmente abraçar essa pessoa, colocar essa pessoa no nosso colo e a gente vai guinar e vai dizer tadinho ou tadinha, foi iludido, foi iludida. Por exemplo, você tem uma quantidade absurda de influenciador e de político, vou falar desses dois grupos só nesse momento, que ganharam muito fazendo campanha com Jair Bolsonaro, dizendo para as pessoas que esse era o caminho, você vai votar nessa pessoa ou você vai votar naquela outra coisa, porque está nas tuas mãos, o futuro do país, o futuro do teu filho, o futuro da tua filha, se você acredita no não sei o que, se você é cristão, se você acredita em Jesus, se você isso, se você aquilo, o caminho é Jair Bolsonaro. Claro, se você depositar o teu voto naquela outra pessoa, todos os males do planeta Terra vão ser culpa tua. Este era o discurso. Mas ainda, coisa que eu acho muito mais grave e pior, não que isso não seja grave que eu acabei de falar, as pessoas, essas pessoas, políticos e influenciadores, fizeram parte de uma máquina de destruição, de cancelamento, cancelamento e aí cancelamento é até uma palavra boazinha, era um assassinato de reputação, um assassinato de reputação que fazia as pessoas mudar a rotina, fez pessoas saírem de rede social, esse assassinato de reputação fez muitas pessoas mudar a rotina na vida real. As pessoas tinham que tirar parentes de determinado lugar e ter que morar em outro lugar, porque era um discurso violento na internet que em algum momento essa bolha virtual estourava e alguns respingos pegavam na vida real. Essa gente, de novo, políticos e influenciadores, quase destruíram vidas. Essa gente toda modificou, de fato, no físico, aqui, na carne, a vida de muita gente. E aí agora, simplesmente porque, também a gente não pode negar, é muito fácil agora você se arrepender, você se colocar como oposição do Jair Bolsonaro, simplesmente fingir que nada aconteceu. Simplesmente fingir que nunca fez parte disso, ou dizer que foi iludido, ou fingir que não fez parte de uma máquina de assassinato de reputação, uma máquina de destruir pessoas virtualmente. E esse destruir pessoas virtualmente, eu volto a repetir, tinha consequências na vida real sim, tinha e ainda tem, porque tem gente que simplesmente pegou trauma. Pegou trauma e é psicológico, é a família que se preocupa, é gente aconselhando para parar de fazer esse tipo de coisa, parar de dar opinião, parar de falar sobre alguns assuntos, porque os parentes tinham medo. Você acha que nunca chegou para mim alguém dizendo, Gabriel, eu acho que não vale a pena você fazer isso. Você está correndo um risco desnecessário. Nós estamos preocupados com isso que está acontecendo e você falando isso. Todas as pessoas falavam isso. No dia das eleições, eu acho que não tem nenhuma pessoa que não admita que era melhor não ir vestido de determinada maneira. No dia da eleição, inclusive bolsonaristas, se tivesse um filho ou uma filha, e o filho ou a filha fosse lá perguntar, você acha que eu deveria, você acha que eu poderia, na verdade, ir com uma blusa vermelha ou com uma blusa falando mal do Jair Bolsonaro, as pessoas provavelmente vão dizer, é melhor não, para evitar confusão. É melhor não, para não dar problema. Essas pessoas admitiram que não era um momento mais tranquilo da nossa história. E ainda assim, agora, depois de tudo isso que aconteceu, você tratar o grupo de anônimos que se arrependeu como o grupo de influenciadores que ganharam dinheiro. Essas pessoas tiveram uma ascensão econômica, uma ascensão na vida que as pessoas anônimas não tiveram. Pelo contrário, essas pessoas anônimas que votaram, que se iludiram e que acreditaram nesse cara, porque algumas acreditaram mesmo, hoje não vão ter ascensão econômica nenhuma. Essas pessoas estão perdendo, essas pessoas estão desesperadas, e muitas delas, algumas delas pelo menos, esperando um dinheiro do auxílio do governo que enrola um monte para liberar um dinheiro que é direito dessas pessoas, que é só para sobreviver no meio de uma pandemia, do que você comparar com um monte de influenciador e político que usou essa onda toda para chegar onde chegou, e aí quando chegou lá e percebeu que esse barco estava afundando, simplesmente começa a pular fora. É importante a gente colocar todo um contexto. Todos os influenciadores e todos os políticos e cantor ou sei lá o que mais que teve aí desse bando de gente que ganhou com isso, se aproveitou disso e agora vai fingir que nada aconteceu, e agora vai chamar Bolsonaro de mais um monte de coisa, e essa máquina de assassinato de reputação uma hora vai virar para Jair Bolsonaro e a família dele? Você pode ter certeza disso? Eles não vão se livrar dessa arma que eles deram munição? Uma hora vai chegar neles? A gente não pode fingir que nada aconteceu. Ok, se arrependa, mas se coloque no lugar de pessoa que fez parte disso. Reconheça e comece a falar, inclusive, o que aconteceu, o que você fez parte, o que você ajudou a fazer. Isso faz parte também do processo de arrependimento. Você identificar onde você estava nisso tudo, o que você fez nisso tudo, e não simplesmente passar um ar de pobre, coitado, inocente, que caiu no conto, ou caiu no canto dessa coisa chamada presidente da república atualmente. Não, não é assim que funciona. Vocês vão me desculpar, mas a gente precisa colocar cada um no seu devido lugar. Não comparo de maneira nenhuma anônimo com influenciador político ou qualquer outra pessoa que ganhou dinheiro, e eu estou dizendo ganhou dinheiro, ganhou influência, ganhou privilégio, foi convidado para participar de posse, foi convidado para participar de evento particularzinho, foi convidado para participar do primeiro congresso não sei o que, ou primeiro cerimonial de não sei o que, de conservadores do não sei o que, da América... Não, 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 só um pouquinho. Vocês ganharam uma quantidade absurda de coisas, de oportunidades, espaço de fala no meio dessa gente, vocês viraram ídolos dessas pessoas, vocês foram indicados, essas pessoas trataram vocês como aqueles que estavam quebrando o sistema, aquelas pessoas que estavam nadando contra a correnteza, que estavam tentando modificar o país, que estavam lutando por um país melhor, vocês ganharam e ganharam muito. Se vocês querem fazer alguma coisa, comecem se arrependendo, admitindo os erros de vocês e falando tudo o que vocês sabem, o que aconteceu, o que vocês fizeram também. Porque, né, é fácil olhar para o presidente da república agora, acusar ele de um monte de coisa, sendo que você sempre soube a diferença que você estava passando pano, você estava fingindo que não sabia de que tudo isso estava acontecendo, de que isso sempre aconteceu, de que este era o presidente da república que vocês estavam escolhendo. Influenciador, político ou qualquer outra pessoa que ganhou dinheiro com isso, de jeito nenhum é igual aos anônimos. Você, de novo, vou repetir brevemente, você é anônimo, se arrependeu de ter votado em Jair Bolsonaro? Meu abraço, sinto muito, isso acontece, é assim que funciona a política, que bom que você não se isolou numa bolha que fez você acreditar nesse ser humano para sempre e começou a endeusar como se esse cara nunca fosse errar? É assim, paciência, na próxima vez vamos tentar fazer melhor, na próxima vez vamos pesquisar melhor, na próxima vez vamos votar com muito mais cuidado. Você que ganhou dinheiro, vamos começar pelo menos criando vergonha na cara e admitindo o que você fez, daquilo que você fez parte, do movimento que vocês fizeram parte, que o objetivo era destruir pessoas, o objetivo era fazer com que algumas pessoas parassem de existir em alguns meios, e eu não vou fazer outras acusações mais graves aqui porque eu não tenho nem o direito disso, mas o objetivo de alguns movimentos era fazer com que algumas figuras parassem de existir em alguns meios, quem tinha influência e falava contra o presidente da república, tinha que parar de existir nesse meio que ele era influente, porque isso era ruim para quem estava apoiando o Bolsonaro e ganhou dinheiro e para o Bolsonaro. A gente precisa identificar esse ponto. Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião, o que você pensa, se você identifica essa diferença, ou se para você não tem diferença nenhuma. Eu gostaria de pedir permissão para a Nilce, antes de fazer esse vídeo citando os stories dela, até para não parecer que eu estou querendo me aproveitar daqueles stories que ela fez, mas eu me atrasei e eu tenho mais um monte de coisa para fazer agora, daqui a pouquinho, numa bolsa que eu tenho e eu nem comecei a fazer, então eu vou só simplesmente postar esse vídeo, não vou nem editar, peço desculpa para você que assistiu até aqui, que eu não editei, não deixei minhas redes sociais passando, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Desculpa também pelo áudio, porque eu não vou conseguir sincronizar o áudio com o meu vídeo, de novo, estou atrasado com um monte de coisa aqui, mas gravei este vídeo sem muita edição nem nada, para não deixar vocês desamparados, para que tenham o vídeo aqui certinho, todos os dias, de manhã, de tarde e no início da noite, tá bom? Deixa a tua opinião que eu quero realmente ler, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, vou deixar dois vídeos aqui para você assistir, caso você tenha interesse, e até o próximo vídeo, tá? Tchau!